Olá, pessoal! Do Projeto Liderança Máxima, Gilberto Vidro aqui novamente, dando sequência aos nossos vídeos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe qual é a arma mais poderosa que existe? É a comunicação. É, minha gente, a comunicação. A comunicação é a arma mais poderosa que existe para as pessoas conseguirem aquilo que elas almejam, para conseguirem alcançar os seus objetivos. E é sobre isso que a gente vem falando. Então, deixa eu continuar aqui abordando um pouco sobre a comunicação, como ela é importante. Provavelmente, e eu lembro que eu usei esse exemplo para vocês na nossa palestra, nem sempre o melhor médico ou o melhor advogado de uma cidade é aquele que tem mais conhecimento técnico-científico. Geralmente, as pessoas que têm mais poder de comunicação são aquelas que exercem de maneira mais eficaz os relacionamentos. Aquelas que conseguem se posicionar melhor do que as demais. Por exemplo, no caso do médico, nem sempre é o melhor cara que mais estuda, ou que mais se especializa. Mas, provavelmente, é a pessoa que mais relacionamento fez durante a sua vida, com as pessoas mais importantes, que são seus clientes. Que se preocupou, que mais deu atenção, que mais perguntou e que melhor se posicionou. Da mesma forma, nem sempre o advogado é o cara que tem um escritório mais bonito, mais bem posicionado, o que mais estudou, o que mais fez doutorado, pós-graduação. Não. Então, geralmente, o melhor advogado ou o mais procurado é também o cara que melhor se relaciona com seus clientes, melhor se relaciona com os juízes, melhor se relaciona com promotores, enfim, o que melhor se relaciona na sociedade, na comunidade, que está sempre mais predisposto a se comunicar. Por isso, gente, que a comunicação é super importante no processo de convencimento e no processo de alcançar objetivos. Imagina, então, no processo de liderança. No processo de liderança, a comunicação é extremamente eficaz. E para isso, a gente tem que entender como ela funciona. Ok? Então, nunca se esqueça o seguinte, que a comunicação é a ferramenta mais poderosa que pode existir para que as pessoas possam alcançar os seus objetivos. Mas, deixa eu falar um negócio para vocês. E isso tudo, não se esquece que a gente, esse é o famoso poder pessoal que a gente falou no vídeo anterior. Mas como que eu chego lá, Gilberto? Como é que eu consigo convencer as pessoas? Como a gente desenvolve esse poder? A gente desenvolve esse poder linguisticamente. A gente desenvolve esse poder falando com as pessoas. Mas, quando a gente fala em linguagem, pessoal, a gente não está aqui somente falando na palavra, mas todo um conjunto de processos que envolve a linguagem, certo? A gente tem uma dúvida muito grande, ou melhor, a gente é mal informado sobre isso. A gente pensa que a linguagem, desenvolver linguisticamente qualquer mensagem, a gente usa somente a palavra, quando na verdade é o que a gente menos usa. Mas a gente vai ver nos outros vídeos que a gente vai conversar daqui para frente, tá? Deixa eu falar alguma coisa para você. Um processo muito importante, não sei se vocês não lembraram do que a gente falou lá, é como funciona o nosso pensamento. Lembra disso? Como que funciona tudo isso aqui dentro da nossa mente? Lembra-se que tudo, tudo, tudo que você precisa está registrado aí dentro da sua mente. Recorda que eu falei que o nosso cérebro é que nem o software de um computador, que guarda tudo, tudo que você precisa, desde o seu nascimento ou até, quem sabe, antes. E tudo aquilo que você precisa está aqui? Então, este é o software. A gente tem que ter a chave correta para abri-lo. Mas ele abre muitas vezes quando a gente nem está imaginando, quando a gente nem está precisando que ele abra. Ok, mas vamos lá. Como é que funciona o processo do pensamento? Toda vez que você pensa, existem três coisas envolvidas no processo. Quais são elas? Do mais simples ao mais complexo dos pensamentos, do mais simples ao mais completo, você sempre usará somente três, mas somente três coisas. Quais são? A primeira são as imagens. Quando você pensa em algo, o que vem primeiro na sua mente é a imagem a respeito daquele pensamento. Depois, virá os sons e depois as sensações e as emoções que aqueles pensamentos produziram dentro de você. Necessariamente, deixa claro aqui, pessoal, que não precisa ser só esta sequência, imagens, sons, sentimentos, emoções. Isso vai depender de como você armazena, como você se comunica internamente. Quais são os seus canais principais? Quais são os seus canais sensoriais principais? O que vai abrir no teu cérebro? Mas sempre, do mais simples ao mais complexo dos pensamentos, você sempre vai usar imagens, sons, sentimentos e sensações. Então, e isso tudo é linguagem. Mas o que tem a ver com liderança isso? Isso é muito importante para quem está querendo desenvolver a liderança, porque a partir do momento que você começa a entender como você funciona, você começa a perceber como a pessoa, os seus liderados também trabalham como eles também funcionam. Ok? Então, o processo de pensamento é muito importante. Para que eu estou falando isso agora nesse vídeo? Para a gente dar sequência nos próximos que vêm logo em seguida. Ok? Lembre-se, sempre são três imagens, sons, sentimentos e emoções. E isso vai produzir em você alguma resposta linguística. Ok? Um forte abraço. Em breve estaremos divulgando a próxima palestra. Fique atento ao nosso projeto Liderança Máxima. Espalhe o máximo que você puder sobre esse nosso projeto. Ok? Se você gostou do vídeo, deixe um comentário a respeito do que a gente está falando. Se ficou alguma dúvida, deixe uma pergunta que eu vou responder para vocês. Forte abraço, Gilberto. Até mais!